Olá pessoal, estou gravando esse vídeo da disciplina de geografia, página 20, página 20 de geografia, moradia, precisamos cuidar dela, cuidados com a nossa moradia, a nossa moradia é a nossa casa, né? Então, o lugar onde moramos é o lugar que nos acolhe, que nos protege do frio, da chuva, do calor que aconchega a nossa família, aonde a gente descansa, é tão bom estar em casa, aonde a gente se protege até do coronavírus, né? Então, para morar em casa a gente tem também as regras de convivência, né? O que seria? É uma vida em comum com outras pessoas, né? Para todo mundo se dar bem dentro de casa. Então, aqui mostra, ó, os cuidados que a gente deve ter com a nossa casa. Então, aqui, ó, está entrando os dois por aqui. Então, cuidar da limpeza. Então, está ele aqui, ó, varrendo o chão, cuidando, arrumando, colocando as almofadinhas no sofá, deixando tudo limpinho. Vem para cá. Fazer os reparos na moradia. Então, tem aqui, ó, o menino, ó, pintando a parede, os vidros estão limpinhos, as telhas todas certinhas, não tem nenhuma quebrada. Então, vez em quando, né, é feita a reforma da casa. Aqui, ó, cuidados com o jardim. Varrer, capinar, né? Adubar se tiver planta. Deixar o jardim bem cuidado. Guardar os brinquedos. Então, não é só brincar, 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 brincar e deixar tudo rolando no chão para colocar o pé em cima e depois cair no chão, tropeçar. Então, é brincou, vai lá e guarda os brinquedos na caixinha e guarda. Então, isso é um lar bem cuidado, uma casa bem cuidada, ó. Vê paredes, pintadinhas, vidros, telhas, jardinzinho, tudo arrumadinho, não é verdade? Então, aqui nesse quadro diz para observar as ilustrações, que são esses desenhos, e contornar a ação errada. Qual é a ação errada? Os cuidados que devem ter uma moradia. Então, aqui tem um limpando o chão, outro guardando brinquedo, pintando parede, um lavando a louça e a outra jogou um papel de bala no chão. Então, qual será que é a atitude errada? Daí circule. Aqui, também vai falar um pouco sobre a cultura do Japão. O Japão é um outro país lá do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, como diz, bem longe, né? Para chegar lá, tem que viajar, ó. São 30 horas de voo, de avião. Vai um dia e uma noite e mais seis horas ainda de avião para chegar lá, só para ver como é longe, né? Mas é um país que cuida muito do seu lixo. Lá, todas as crianças, a primeira coisa que eles aprendem é não jogar lixo no chão, cuidar da sua casa e de todos os lugares aonde eles vão, escola, igreja, festa, casa do vizinho, aonde quer que seja, cuidar para não jogar lixo no chão, manter o lixo organizado, as coisas organizadas, né? Os japoneses estão muito organizados. Aqui no Brasil, né? Não tem tanta essa cultura do lixo, né? De jogar o lixo no lixeiro, de separar o lixo, né? Não tem toda essa cultura como tem no Japão. Mas isso é uma coisa muito importante a gente aprender e ser bem educado na vida, né? Aqui diz também que com o passar do tempo, as moradias vão sofrendo modificações que eram tão bonitas, elas vão envelhecendo e precisam fazer reformas. Então, eu vou dar uma atividade para vocês só, né? Dessa aqui, pode ser numa folha de papel ofício com nome, trabalho de geografia. Pode ser um trabalhinho, né? Para entregar. Dessa casa aqui, ó, da página 22. Então, observe a imagem e desenhe em uma folha separada a mesma casa. Então, vocês vão desenhar a mesma casa que estão aqui, ó. Tem esse murinho, essa casa, mas com algumas mudanças que você gostaria de realizar se morasse nela. Se você fosse morar nessa casa, você ia gostar de morar nela. Com o portão quebrado, o portão aqui, ó, o muro rachado, ela toda rachada, telha quebrada. Se chovesse, você ia se molhar dentro de casa, né? Vidro, ó, quebrado, pichado. Estão vendo como está essa casa? Então, o trabalho de geografia de vocês é desenhar essa mesma casa, mas uma casa reformada. Como seria essa reforma que vocês fariam para deixar ela bem bonita para vocês morarem nela? Tá bom? Então, tá, abraços e até a próxima. Esse vídeo estou gravando da disciplina de História. Então, dando continuidade aos nossos assuntos da Unidade 2, você muda com o tempo. Então, no livro de História, da página 24, ficaram ainda algumas atividades para serem feitas, né? E tem aqui um desafio. Contorne de amarelo a imagem que mostra a mãe de Lucas escovando os dentes dele e a de azul a imagem que mostra Lucas escovando os dentes sozinho. Então, aqui a gente tem a imagem da mãe de Lucas escovando os dentes dele e aqui tem o Lucas, já com autonomia, já consegue fazer sozinho. Então, contorne a figura de amarelo, que é com a mãe ajudando, e de azul a imagem que mostra o Lucas escovando os dentes já sozinho. Porque com o tempo foi mudando, né? Quando ele era bebê, ele não conseguia escovar os dentes sozinho, ir no banheiro sozinho, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, comer sozinho. Agora já consegue, né? Já está conseguindo. Porque a gente vai tendo modificações. E aqui é a número 2. Você percebe quantas coisas consegue fazer sozinho hoje e que não conseguia quando era um bebê? Desenhe algumas delas no espaço abaixo. Então, nesse quadro aqui, você vai desenhar da página 24, vai desenhar as coisas que você já consegue fazer sozinho, como se alimentar, se vestir, escovar os dentes, tá bom? Faça um desenho bem criativo das atividades que você gosta de fazer sozinho. Aqui na página 25, tem o tema festa de aniversário. Olha que legal! Quem não gosta de fazer uma festa de aniversário, né? Comemorar mais um ano de vida. Olha que coisa boa! Então, aqui a gente tem a foto, ó. Crianças em uma festa comemorando seu aniversário. E aqui adultos comemorando, né? O aniversário e uma família. Então, a gente vê que como o tempo, como mudou, né? E o que tem em comum nessa festa é tão diferente? O que tem em comum é o bolo. Aqui tem um bolo e aqui tem outro bolo, né? Que é sempre usado nas nossas festas de aniversário. E aqui tem algumas atividades, jogo rápido, para ser preenchido. Observe as duas fotografias acima e o que é em comum nas duas fotos. Aí no quadradinho número 1, faça um X na resposta correta, tá? São as mesmas pessoas em ambas as imagens? Será? Nas duas festas há um bolo de aniversário? Isso tem, né? Você sabe qual é a data de seu aniversário? Ela corresponde ao dia e ao mês de seu nascimento. Complete os quadrinhos a seguir para mostrar a data de seu aniversário. Então, aqui você vai colocar o dia que nasceu, o mês, se é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, né? E o ano que nasceu, tá? E aqui na 3, escreva a data de nascimento de um colega, mas pode ser também de um familiar, como estamos em casa, né? Então, virando a página, aqui tem mais uma atividade legal para a gente fazer, que a gente pode fazer em história também, né? Aqui tem um textinho comparando os aniversários do Brasil com o do México, né? Que lá no México, o tradicional não é tanto, de repente, o bolo, as coisas como é aqui. É mais um boneco na árvore, tem brunhos de papel para encontrar brinquedos, coisas assim, é um pouco diferente. México é um outro país, não é o Brasil, né? Mas tem semelhanças também, brincadeiras, né? E a comemoração. Então, no Brasil, o principal sempre é um bolo, né? Mas aqui, dessas atividades, nós vamos fazer só a número 3, que eu circulei fazendo o número 3, em uma folha branca, para a gente colar depois bem bonito no caderno de desenho. Então, tem aqui a número 3. Você gosta de festas de aniversário? Faça um desenho de alguma festa de aniversário sua, de que gostou muito. Então, aqui tem um quadradinho para fazer o desenho, mas daí vocês podem fazer numa folha de papel ofício, que daí esse desenho dessa festa de aniversário de vocês, eu vou colar no caderno de desenho, tá? Para depois eu ver. Então, nessa festa, vocês podem colocar as características da festa, como decoração, se tinha decoração de quê, o bolo, o docinho, as brincadeiras, como se vestiu, os tipos de comida, como que foi essa festa de aniversário de vocês, né? Para isso, vocês podem rever as lembranças, as fotos, os vídeos, conversar com o pai, com a mãe, tá legal? Então, bons estudos e até a próxima!